A mulher que eu ando, se ela se está sozinha, onde está a paixão? O dia apagou, toda noite vem, eu aqui sozinho, só de novo eu venho. Eita coisa bom, isso é brilho da estrada, o brilho da terraça é show. Eita, toda menina linda vai lançar aqui no terraça. Eita, pega a manchosa, esse é o palhão do chapéu, aqui é demais, galera. Vamos lançar, vamos lançar. Menina linda, você é trejei bom, trejei bom, trejei bom. Menina linda, você é trejei bom, trejei bom, trejei bom. Menina linda, você é trejei bom, trejei bom. Menina linda, você é trejei bom, trejei bom, trejei bom. Menina linda, você é trejei bom, trejei bom. Menina linda, você é trejei bom, trejei bom, trejei bom. Menina linda, você é 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 trejei bom. Menina linda, você é trejei bom, treje bom. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL